A morte de um rapper famoso de Juiz de Fora no último fim de semana ainda repercute na cidade. O artista foi assassinado ao tentar separar uma briga. Amigos e parentes pedem justiça. Josimar, aparecido a Andrade Silva, era mais conhecido como Ice. O MC não perdia uma batalha de break do projeto Café com Hip Hop, realizado todo mês por Negro Bússola, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. E felizmente foi uma grande perda não só para Juiz de Fora, mas para o cenário, ousadamente falando até do rap nacional. Segundo a família, Ice chegou em casa no domingo à noite depois de voltar de um show e foi no bar, que fica logo no quarteirão acima, para encontrar com os amigos. O MC, que era querido no bairro e conhecido por não gostar de confusão, acabou sendo morto enquanto tentava impedir uma briga. Ice e outros dois homens foram baleados nesta rua. O suspeito do crime foi preso horas depois, em Matias Barbosa. Um revólver calibre .38 foi apreendido. O rapaz chegou, ia brigar com o rapaz que era cadeirante, e com isso ele foi abaixar a porta e o rapaz atirou nele primeiro. Ice morava no mesmo terreno da ex-mulher Patrícia. Ela conta que os dois tinham uma boa convivência e que ele era querido no bairro. As minhas meninas falaram que não deu tempo nem de dar um beijo, nem de se despedir. Foi uma curiosidade, uma curiosidade com ele.